Em 1989, a CBF retira do regulamento a decisão por pênaltis. O Vasco monta uma equipe milionária. É a Cele Vasco. Dita e Bebeto do Flamengo vão para São Januário. Quignone, zagueiro equatoriano, é estrela de Eurico Miranda na zaga. O Vasco ainda tinha o atual lateral da seleção brasileira, Luiz Carlos Vink. E também marca o Antônio Goiadeiro. Em 1989, o Vasco pegou no pé dos times paulistas. Primeiro foi o Santos a cair na rede vascaína. O Corinthians também foi outra vítima dos cariocas. O Timão não venciu o Vasco há 14 anos. E não foi dessa vez que o alvinegro paulista saiu da fila. Mas a Fiel com certeza sente saudade desse jogo do brasileiro de 89. Clássico contra o Palmeiras. É dia de guerra. Cláudio Adão, que entrou para a história dos artilheiros do Brasil, marca um gol para qualquer torcedor bater palma. Ainda mais quando o gol elimina o arco inimigo do campeonato. Se o Palmeiras sofreu o gol mais bonito do campeonato, foi o Verdão o único time paulista a derrotar a Cele Vasco. Olha que não era fácil. Em 19 jogos, o Vasco perdeu apenas dois. Gaúcho marcou o gol da vitória palmeirense. Palmeiras deve sentir saudade desse camisa 9. O azar do Palmeiras é que esse jogo só valia dois pontinhos. E o Vasco chega a sua terceira final na história dos campeonatos brasileiros, graças a essa vitória sobre o Inter gaúcho no Beira Rio. 89 não era ano para os gaúchos. O Grêmio chega às semifinais enfrentando o São Paulo. Roubou o ídolo da torcida baiana, chega no Morumbi. O São Paulo também tinha Raí, que começava a encantar a torcida tricolor com seus golos. E a última vítima da Cele Vasco foi o São Paulo. Os cariocas tinham a vantagem de dois empates nas finais. Ou seja, poderiam escolher onde jogar a primeira partida. O Vasco fez o que muitos acharam loucura, definir o título no Morumbi. Sorato faz o gol que dá o segundo título brasileiro ao Vasco da Gama na história dos campeonatos brasileiros. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma